No livro de Salmo, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Em paz me deitarei e dormirei, pois tu, ó Senhor, me guardas em segurança. É muito interessante esse texto. E eu quero meditar com você sobre aprendendo a confiar em Deus. O rei Davi, neste momento, vivia uma situação delicada na vida dele. Mas ele vem e declara que em paz ele se deitava e ele dormia, pois Deus, o Senhor, estava com ele e o guardava em segurança. É muito comum vivermos incertezas de questões da nossa vida que atrapalham até o nosso sono. Nos causam estresse, nos deixam ansiosos, nos deixam temerosos. Mas o rei Davi tinha um segredo. E esse segredo não era um segredo oculto. Ele foi revelado. Davi confiava em Deus. Confiava que Deus poderia operar o milagre. A confiança de Davi estava em Deus. E aqui nós podemos perguntar para nós mesmos. Eu pergunto para mim e você pergunta, pergunte para você. Onde eu tenho depositado a minha esperança? No nosso presidente Jair Bolsonaro? Na nossa economia? Nas nossas forças? Na empresa onde trabalhamos? No nosso intelecto? No dinheiro que talvez eu tenha disponível? Bem, se for isso, tudo isso é parcial. E você não poderá fazer isso que ele fez. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, estás comigo e me guarde em segurança. Deposite todas as suas inseguranças e incertezas. Na presença daquele que pode todas as coisas e quer interagir com você hoje. O nome dele é o Senhor Deus. Não podemos viver em crise como as pessoas estão desesperadas aí fora. Porque nós estamos em Cristo. E a Bíblia garante que o justo não mendigará o pão. Você é uma pessoa justa. Você tem o Senhor como o seu Senhor e Salvador. Você confia em Deus de todo o coração. Você tem aplicado os conceitos e aprendizados da palavra de Deus na sua vida. Se assim for, você é esse justo. Então, deixe tudo na mão de Deus. E Davi também nos ensinou. Deixe tudo na mão de Deus em oração. Faça conhecida diante do Senhor as suas petições. Porque Ele é fiel para ouvi-las e para atendê-las. Para nos socorrer. Deixe tudo diante de Deus e haja. Talvez você tenha que mudar alguma coisa na sua vida. Você tenha que mudar a sua mentalidade. Você tenha que mudar a sua rotina diária. Você precisa implementar algo a mais. Você precisa fazer um exercício físico. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa confiar mais. Eu não sei. Acima de tudo, use a fé que já está em você. De que tudo vai dar certo. Talvez você não esteja vendo. Mas a fé traz à existência as coisas que não existem. Então, confie no seu Deus. Entregue tudo a Ele. Aprenda a confiar nele. Pois Ele é fiel. Ó Deus, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este amigo, por esta amiga. Para que Ele aprenda a confiar em Ti. A descansar em Ti verdadeiramente. Ó meu Deus. Pois o Senhor é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã.